Olá queridos, a paz do rei Jesus, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje eu quero dividir com vocês uma experiência que eu tive com Deus usando uma criança de 7 anos e é claro, essa fase da minha vida me marcou profundamente, eu vivi experiências sobrenaturais, profundas e incríveis com Deus e eu creio que tudo que eu vou dividir com vocês aqui nesse vídeo vai trazer grande esperança à vida de vocês da maneira que Deus trabalha em alguns casos específicos e eu creio que muitas pessoas vão se identificar, vão encontrar escape, vão encontrar consolo através desse vídeo e saberão que Deus está no comando de todas as coisas, em qualquer circunstância, amém? Antes de começar esse vídeo já se inscreve no meu canal, se você gostar do vídeo curte, comenta e compartilha Os links das minhas redes sociais, blog, facebook, instagram estão abaixo na descrição desse vídeo Também tem o site, apoia-se o canal querida Dani e para pessoas que desejam ofertar no meu ministério a conta bancária também está abaixo na descrição desse vídeo, amém? Gente, isso que eu vou dividir com vocês aconteceu no ano de 2016 Eu já morava sozinha na minha primeira casa e é uma longa história Bom, quando eu morava nessa minha primeira casa, eu morava tipo em um sobrado que eu morava junto com os meus parentes A casa de cima era só minha, mas na casa de baixo morava a minha tia e os filhos da minha tia Então, nós estávamos sempre juntos, era como se todos vivêssemos juntos e a única coisa que separava Era a divisão das casas, mas ali era o mesmo terreno, desse jeito, sabe? E eu lembro que um primo meu, que eu não vou citar nomes nunca de ninguém aqui, ok? Um primo meu, ele... Ele estava envolvido com muitas coisas erradas, envolvida, estava numa vida louca, numa vida de bagunça E ele foi embora pra uma outra cidade, acabou... E ele foi embora pra uma outra cidade, pra cidade grande E acabou conhecendo uma outra moça também, vida louca, com uma vida assim, toda errada Com uma vida totalmente perdida, ambos não conheciam a palavra de Deus Essa moça já tinha dois filhos E esse rapaz acabou trazendo essa moça com seus dois filhos pra morar junto com ele na casa da minha tia E assim nós acabamos nos conhecendo e convivendo juntos Essa moça tinha uma menina, uma filha de sete anos, não vou citar nomes também E essa menina era uma menina muito carinhosa, ela era muito educada, ela era muito amável Ela não teve uma boa educação, não teve estrutura na vida Ela veio de uma família, eles eram todos muito miseráveis, muito pobres mesmo E a mãe era envolvida com droga, com bebida E aquela menina simplesmente começou a se aproximar de mim E eu comecei a pegar amor por aquela criança Então todos os dias ela ia na minha casa Oi tia Dani, tudo bom? Oi linda, tudo bem? E com a convivência eu acabei me apaixonando por essa criança E aí todos os dias eu dava almoço pra ela Eu levava ela pra passear, eu comprava doce E comprava brinquedinho E eu falava pra mãe dela, posso levar ela pra igreja comigo? Pode, pode levar E tipo, essa menina não tinha nada, ela não tinha nada, ela não tinha nem roupa Sabe, as roupas eram todas velhas, rasgadas E nesse tempo eu também não tinha muitas condições Mas sabe o que eu fazia? Eu pegava a minha roupa e colocava nela A gente dava um jeito Eu costurava, eu colocava um cinto pra deixar uma sainha mais apertada Eu dava o meu jeito, mas ela ficava arrumadinha E é claro que uma vez ou outra eu conseguia comprar uma pecinha de roupa pra ela E eu comecei a cuidar dessa menina Eu comecei a cuidar do cabelinho dela E comecei a cuidar dela Levava ela pra tomar banho, levava pra passear Quando eu fui ver, ela já tava dormindo comigo na minha casa E eu peguei um amor por ela muito grande, muito grande E eu estava em um momento da minha vida Que eu não estava muito bem Eu estava passando por muitas lutas financeiras Eu passava por muita dificuldade Vocês conhecem a minha história, conhecem todo o processo que eu passei pra chegar até aqui E essa menina entrou na minha vida, não foi em um bom momento Eu estava muito sozinha Mas eu tinha muitas experiências com Deus E ela nunca tinha ouvido falar de Jesus Ela nunca tinha conhecido a palavra Uma menininha de 7 anos E de repente eu comecei a conversar com ela A gente conversava muito Ela era uma menina muito comunicativa Ela era muito inteligente E eu comecei a falar de Jesus pra ela Eu disse, você conhece Jesus? Ela, não Eu falei, mas sua mãe nunca falou de Jesus pra você? Ela, não Não E eu comecei a evangelizar aquela menininha de 7 anos Ensinei ela a orar Claro, né, de uma maneira muito voltada pra criança Eu dizia pra ela, olha Vou te falar sobre o papai do céu Papai do céu, ele tem o poder de realizar os teus sonhos Mas existe um segredinho pra isso E eu ensinei ela a orar Gente, eu falava assim pra ela Tudo que você quiser Você vai se ajoelhar E você vai pedir pro papai do céu E você vai falar em nome de Jesus Eu comecei a evangelizar ela de uma maneira muito simples De uma maneira muito pura E ela entendeu quem era Deus E eu lembro que ela ficou viciada em oração, gente Ela falou, eu posso pedir tudo pra ele? Pode, mas Nem tudo vai ser na hora que você quiser Tá bom? Ela, tá, vai ter coisa que vai demorar alguns anos Mas é só pedir que o papai do céu vai fazer, tá bom? E quando ela descobriu esse tesouro escondido Ela ficou muito feliz Naquela pureza E ela começou Ah, então vamos orar, tia Vamos orar que eu tenho muita coisa pra pedir Gente, que pureza Que pureza E eu lembro que todos os dias ela orava comigo Eu sentava na minha cama Eu me ajoelhava E ela ia do meu lado E orava também Eu começava a pedir as coisas pro papai do céu E ela pedia as coisas dela Aí a gente terminava de orar Eu, pronto? Ela, pronto Ela falou, quando vai acontecer? Eu falei, no tempo é de Deus Pode ser que aconteça agora Ou pode ser que demore muito Ela, ah, tá bom E ela ficava, tipo assim, naquela ansiedade Como se fosse papai noel, sabe? Criança é muito pura Só que eu lembro que Começou a acontecer algo forte, assim Entre eu e ela, assim Uma ligação, assim Que eu percebi que Deus começou a usar ela pra falar comigo E houve momentos da minha vida que eu tava muito mal Eu tava muito mal Eu tava deitada na minha cama Tava muito sozinha, sabe? E ela simplesmente chegava até mim e falava Tia, eu posso te maquiar? Eu Pode E ela pegava a mãozinha dela E pegava a minha maquiagem Ela, posso usar a sua maquiagem? Só me estraga Isso não faz buraco Ela, tá bom E ela pegava a maquiagem dela E passava Eu ficava bonitinha até ela Até que ela sabia maquiar bem, gente E passava a maquiagem Eu deixava Eu virei boneca dela Deixava, ela me maquiava Só que eu percebi que todas as vezes que ela passava a mãozinha dela no meu rosto Eu sentia que eu tava sendo curada Sabe? Eu tava recebendo tanto amor através daquela criança Porque eu era tão sozinha Eu era uma mulher Por mais que eu pegava e gravava vídeos Eu era uma mulher muito sozinha E eu sentia que Deus tava usando aquela criança pra me curar Pra me tocar Pra me dar amor Sabe? E quando ela fazia maquiagem no meu rosto Ela fazia carinho Ela falava Tia, você é tão bonita Você é tão linda, tia E eu via Deus usando aquela menina pra me curar Porque a minha autoestima era baixa Entendeu? Eu me olhava no espelho e me sentia feia Ela falava Tia, seu cabelo é tão bonito Tia, suas roupas são tão bonitas E eu comecei a viver uma história com essa menina Eu lembro que ela falava Nesse tempo eu dançava balé, né? E ela falava Tia, você é bailarina? Eu falava Sou Ai, eu queria tanto fazer balé também Ai, eu fui Peguei minha roupa de balé Vesti nela Ensinei os passinhos pra ela E ela dançava no quarto comigo Nossa, aquela menina Ela foi tão feliz comigo, gente Nossa, ela foi muito feliz, de verdade Eu levava ela pra passear Levava ela na igreja Até que eu comecei a orar muito por ela Eu comecei a colocar minha mão na cabeça dela E comecei a orar Orar, orar, orar E orar muito Abençoar muito E tudo que eu fazia Ela me observava Se eu dançava balé Ela dançava também Se eu me ajoelhava e orava Ela se ajoelhava e orava também Se eu mandava beijo pro papai do céu Ela fazia a mesma coisa E teve um dia que ela começou A se abrir comigo Uma menininha de sete anos E quando eu olhei pra ela As pessoas falavam pra mim Minha mãe falou Dani, ela lembra muito você Quando você era criança E ironicamente Eu fui abusada sexualmente Aos sete anos de idade E conforme essa menina Foi se abrindo comigo Eu orando por ela Ela começou a desenhar E ela começou a fazer vários desenhos Nos cadernos E ela começou a desenhar Vários pênis Com pelos Pênis de homens Mais velhos E eu entendi Que aquela menina Tinha sido abusada Pelo desenho Na hora eu me liguei Eu falei Que essa menina sofreu abuso Eu tenho certeza E foi quando eu Com jeito Como eu já sofri abuso Eu sei como uma criança fica Muitas vezes a criança Tem medo de confessar Porque muitas vezes Ela é ameaçada Muitas vezes Ela é ameaçada Pelo próprio pedófilo E eu com muito jeito Com muita oração Eu confrontei aquela menina Com muito jeito Com muito amor E eu disse Alguém já tocou em você Meu amor Alguém já mexeu em você Alguém já tocou Aqui em você Aconteceu alguma coisa E no começo Ela estava meio assim Não E eu percebi Que ela estava mentindo E nisso Eu comecei a escutar Uma música Muito Muitas vezes Que é aquela música lá Quem já pisou No santo dos santos Em outro lugar Não sabe viver E onde estiver Clamar pela glória A glória de Deus E eu cantava muito essa música E era a música preferida dela Eu tinha uma playlist no meu celular Eu sempre escutava essa música E ela falou Tia eu gosto tanto dessa música Eu falei É meu amor Ela falou É E aí eu levei ela na igreja comigo E tinha umas mulheres lá Uma serva de Deus E de repente Uma serva de Deus Foi tomada por Deus Veio até mim Abraçou essa menininha E começou a orar por ela E me chamou de canto E me disse Essa menina sofreu abusos sexuais E ela tá muito machucada Ela tá muito ferida E Deus Se Deus colocou ela na tua vida Pra você cuidar dela E cara Na hora Eu desmanchei Porque foi confirmação Do que eu já sabia Entendeu Deus revelou E cara Eu fui conversar com a mãe dela E eu cheguei na mãe dela E falei Olha A sua filha Ela precisa de ajuda Ela sofreu abusos sexuais E a maior prova disso Olha esse desenho Fora que na igreja Foi revelado também Mas independente Se você acredita ou não Na minha fé Isso daqui já prova Que sua filha sofreu abusos Isso tá mais do que óbvio E a mãe dela Naquele momento Ficou muito brava Ah isso é coisa da cabeça dela A criança faz isso mesmo Eu falei Não E eu olhei bem pra cara dela E confrontei a mãe dela Eu falei Você já foi abusada? Ela falou Não Eu nunca fui Eu falei Mas eu fui Então eu sei do que eu tô falando Eu fui abusada Aos 7 anos de idade E eu tenho total autonomia Pra dizer com convicção Que a tua filha Também foi abusada E você tá querendo Fechar os teus olhos Pra realidade Mas isso futuramente Vai explodir Hoje ela é criança Hoje ela aguarda Mas futuramente Isso vai explodir nela Você pode ter certeza disso Ela precisa ser curada agora E a mãe dela Era uma mulher horrível Desculpa gente A mãe dela Era usuária de drogas A mãe dela Se automutilava Se cortava inteira Sabe Era uma mulher depressiva Era uma mulher Que não tava nem aí Pra igreja Bebia Sabe Gente Uma mulher horrível Sabe Que sempre ficava Endemoniada Ficava possessa Já expulsei Demônio dela Já passei por tanta coisa Sabe E aí O que que essa mulher Essa mulher começou A ficar com raiva de mim Porque eu disse Que a filha dela Tinha sido abusada E que ela precisa ser tratada Com algum psicólogo Alguma coisa Mas eu como não era mãe dela Não tinha autoridade Pra fazer alguma coisa E a mãe dela não ajudou A mãe dela queria jogar Debaixo do tapete E eu não desisti dessa menina Eu continuei orando 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 por ela E eu cheguei nela E falei Fala pra tia Pode falar pra tia Vem aqui Se abre E foi quando Ela começou a chorar Quando ela começou A escutar a música Quem já pisou E ela começou a chorar 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 E ela se ajoelhou E chorando 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 Ela chorava muito Escutando a música Eu falei pra ela Você quer ficar sozinha Com o papai do céu Ela Quero E eu deixei ela No quarto Sozinha Escutando a música Quem já pisou E ela Joelho chorando 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 Ela soluçava Ela soluçava De chorar E eu fechei a porta Do quarto Deixei ela sozinha Com Deus Só ela em Deus E aí eu vi Que ela parou De chorar Eu abri a porta Eu falei Você tá bem? Ela falou Tô Eu falei Você tá aliviada? Ela Aham Eu cheguei nela Abracei ela E falei pra ela Agora você quer falar Agora você quer falar Pra tia Se alguém te tocou E ali ela Se abriu Ela falou Que realmente Tocavam nela Ela falou tudo Ela confessou E ali naquele momento Eu comecei a orar E orar E orar Eu comecei a orar Por ela Orar muito E eu decidi Adotar ela Porque a mãe dela Não se importava Com ela E eu queria adotar ela Eu vi que Deus Tava curando ela Curando Ela tava soltando Tudo Ela tava sendo curada Só que a mãe dela Cara Se mostrou Um monstro Assim Sabe E a mãe dela Foi E simplesmente Pegou ela E mandou ela Embora Mandou a menininha Que tava comigo Embora Pra ficar Com o padrasto Eu não tenho certeza Se o padrasto Que abusava dela Mas A mãe dela Pegou a menininha Que tava comigo E deu Pro padrasto Dela Que é o ex Marido dela Nem era pai dela Cuidar dela Por quê? Porque ele tinha Dinheiro pra isso Tinha condições Mas com ela mesmo A mãe dela Não se importava não Deixava ela Com qualquer pessoa E eu fui Falei com a minha mãe Eu falei Mãe Eu quero ficar com essa menina Me ajuda Eu quero cuidar dela Eu quero adotar ela Ela precisa de mim E minha mãe foi Tentou conversar com ela Ela falou assim Olha Fulana Deixa sua filha Com a Dani Eu vou ajudar A criar A gente vai Colocar ela numa escola Ela vai fazer balé Ela vai ter roupa Ela vai ter tudo Ela vai ter uma boa educação Ela vai ter uma boa vida Ela vai ser feliz E eu cheguei nessa mãe dela Eu falei Deixa eu cuidar da sua filha Eu não vou roubar ela de você Ela vai me chamar de tia Eu sempre levo ela Pra te visitar Eu não vou te afastar dela Eu não vou te separar dela Como mãe Eu não vou ser mãe No teu lugar Mas se você deixar ela Com qualquer pessoa Deixa comigo E aquela mulher Foi tão dura Comigo Ela não Não vou deixar com você Cara Por que? Sabe Eu não entendi Por que ela não queria Deixar comigo E preferia deixar Com o ex-marido dela E aí Gente Eu chorei muito Sofri muito Porque Eu vivi muita coisa Com essa menina A mãe dela Era muito ruim mesmo Coração muito duro E Ela não tava nem aí Pra filha dela E foi quando Teve um dia Que Um dos últimos dias Que essa menina Ficou comigo A gente adorava Adeus juntas Dentro da minha casa E De repente A gente começou a cantar Eu falei pra ela Vamos adorar o senhor? Ela Vamos E a gente começou a cantar Pra Deus Eu e ela Sozinha dentro do quarto Nós dois Começamos a adorar 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 A gente começou a adorar Muito 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 E aquela menina Com sete anos de idade Ela foi tomada Pelo Espírito Santo E ela começou a falar Em línguas Na minha frente Eu nunca vou me esquecer disso Ela foi batizada Com o Espírito Santo Dentro do meu quarto Uma menina De sete anos E ela pulava E falava em línguas E falava em línguas E eu Ai meu Deus Tô sendo batizada A gente não acredita Gente Eu fiquei tão feliz Eu fiquei tão feliz Eu fiquei tão feliz Mas a menina Era tão pura Que ela nem percebeu Gente Era criança Tão puro Que eu cheguei nela E abracei ela E comecei a dar glória Eu falei Meu amor Você foi batizada Com o Espírito Santo Ela Que? Ela nem percebeu Que ela tinha sido batizada E ai Eu lembro que Um dos meus últimos momentos Com ela Foram incríveis Assim Sabe Eu ensinei ela a orar Eu ensinei ela a ter fé E ela tava deitada Um dia comigo A gente conversando Porque ela dormia junto comigo Um tempo que ela ficou comigo Ela morou comigo Uns três Pra cinco meses Eu não lembro direito Mas ela chegou a morar comigo Quase uns cinco meses Porque a mãe dela ficava embaixo E era muito apertada Embaixo Na minha casa Tinha mais espaço Então ela ficava comigo E ela era muito linda Gente Eu peguei uma parte Do meu guarda roupa E deixei gavetinhas Pra ela Eu falei só Aqui são suas gavetinhas Tá bom São suas roupinhas Ela Ai tá bom Então eu já tava cuidando dela E Ela era muito inteligente Ela era muito inteligente Muito mesmo Teve um dia Que ela aprontou Eu não lembro o que ela fez Que ai eu dei uma bronca nela Eu não lembro o que ela fez Que ai eu dei uma bronca nela Ela olhou bem pra minha cara E ela falou Não fala assim comigo Porque eu não falo assim com você Ai eu fiquei brava Eu falei pra ela Então ó Você não quer que eu te corrija Então tá bom Volta lá pra tua mamãe Fica com a tua mamãe Que Que ai Ai ela foi Ela falou assim Então tá bom Eu vou Menininha arretada Muito madura Sabe E ela foi Ficou brava Porque eu corrigi ela Ai ela entrou lá Ficou com a mãe dela Ai depois de um tempão Ela bateu na porta Tia Abre pra mim Tia Eu me arrependi De ter brigado com você Me desculpa Eu falei pra ela Então você não vai fazer mais isso Criança gente Criança pronta Ai Eu não lembro o que ela tinha feito Se ela tinha rabiscado a parede Alguma coisa assim Rabiscou Destruiu alguma coisa minha E ai eu falei pra ela Não Você não quer me obedecer Ai ela falou Tia Por favor Abre a porta E vamos conversar Gente Eu tenho tanta risada Era tão irresistível Minha convivência com ela Ela conseguiu me quebrar inteira Ela conseguiu me quebrar inteira Essa menina ganhou meu coração Essa menina ganhou meu coração Gente Ela ganhou meu coração E ai eu lembro um dia que A gente tava dormindo né Ai a gente chorou Foi deitar E ai ela foi e falou assim Pra mim Ela levantou E abriu a janela do quarto E ela ficou olhando pro céu E fez assim Boa noite papai do céu E voltou a dormir Eu falei Você foi dar boa noite pro papai do céu Ela Uhum Então era desse jeito Ela levantava gente É todos os dias antes de dormir Ela levantava Abria a janela do quarto E dava boa noite pro papai do céu Mandava beijo Por quê? Porque ela me viu fazendo isso Então gente Todo o tempo que essa menina ficou comigo Ela foi transformada Ela entendeu quem é Deus Ela entendeu quem é Jesus Ela entendeu o poder da oração Ela entendeu que o papai do céu tá no céu Ela foi batizada com o Espírito Santo Sete aninhos Deus trabalhou de uma maneira tão profunda E ai infelizmente O final dessa história não foi muito bonito Mas eu creio que Deus trabalhou E a mãe dela Tirou ela de mim A mãe dela tirou ela de mim E entregou pra esse padrasto E esse padrasto tinha um pai O pai do padrasto E acabou estrupando essa menina E ela foi estrupada E ela desmaiou Porque ela não aguentou Ele estrupou anos dela E ela foi parar no hospital Até que envolveu a polícia O homem foi preso E ela foi pra um orfanato E eu chorei muito Eu sofri muito Porque eu queria adotar ela Sabe? Ai meu Deus Tem coisa na vida que a gente passa Que a gente não entende Eu nunca pensei que eu fosse passar por isso Em toda a minha vida Sabe? E eu tentei de novo Adotar ela mais uma vez Eu falei Entrega sua filha pra mim Deixa eu cuidar dela Olha aí o que tá acontecendo Ela foi estrupada Se ela estivesse comigo Isso não teria acontecido Depois de ter sido batizada No Espírito Santo Depois de ter venido tantas experiências Deus tava curando O diabo foi Trabalhou mais uma vez Então foi uma guerra muito grande Que eu passei Gente Vocês acham que eu não questionei a Deus O porquê de tudo isso O porquê que ele permitiu Mas tem coisa que a gente não vai entender aqui E Deus não tem culpa Do livre-arbítrio do homem Deus ele transforma a maldição em bênção Mas tem coisa que É inevitável O livre-arbítrio Por mais que Deus proteja Era dever dessa mãe cuidar dessa menina Ela era autoridade sobre essa criança A própria mãe entregou a criança pro inferno Por mais que eu orasse Eu não era autoridade sobre essa criança E eu creio que através da minha vida Deus já fez muito, muito, muito e muito Ah Dani Então Deus é imperfeito em seus caminhos Eu prego pra vocês Realidade Realidade O que eu creio O que eu creio pra minha vida Eu vou orar por essa menina Até o fim Hoje Ela tem uns 10 aninhos Eu prometi muitas coisas pra ela Eu disse pra ela que um dia Eu ainda Eu disse pra ela Filha um dia Eu ainda vou ter boas condições Eu ainda vou ter um carro Vou te buscar A gente vai passear no shopping Eu vou comprar muitas coisas pra você E ela falou Tá bom tia Mas no final não foi feliz E Deus Ele deixa de ser Deus Por causa disso Se Deus fizer Ele é Deus Se Ele não fizer Ele continua sendo Deus Mas eu creio que esse não é o final Da vida dessa menina Porque Ela tem um selo nela Ela é escolhida de Deus E eu creio que Deus vai honrar Eu creio que Deus vai fazer justiça Na vida dessa menina Essa menina marcou minha vida E eu nunca pensei que eu fosse passar por tudo isso Nunca Mas eu passei E já faz tempo que eu não a vejo Hoje ela voltou pra mãe dela A mãe dela conseguiu recuperar A guarda dela Mas o conselho tutelar sempre tá em cima Sempre tá observando O homem que abusou ela foi preso Mas eu creio que Ela ainda vai ser uma grande mulher de Deus E eu creio que Quando ela for adulta Quando ela já tiver 18 anos Eu creio que Ela ainda vai Estar junto comigo Testemunhando Falando Olha eu sou a menina Que um dia a Dani tentou adotar Eu sou a menina Que fui evangelizada pela Dani Que fui batizada pelo Espírito Santo Eu sou essa menina E hoje eu sou uma mulher honrada Tenho minha família Tenho meus filhos Eu creio que será assim Hoje eu sou curada Através da minha vida Deus cura outras crianças Eu creio Eu creio que Esse não é o fim dessa criança Eu creio que O fim dessa criança Vai ser de vitória Assim como foi na minha vida Eu profetizo e creio E será assim na vida dela também Amém? E eu vejo muitas vezes Até o filme A cabana Se você assistiu o filme da cabana Vocês vão entender Que O menino Que foi Que sofreu muito Que ele sofreu abusos Assim de violência Do próprio pai Ele Foi evangelizado Por uma mulher Ele aprendeu a orar Com uma mulher Mas ele não deixou de sofrer Ele não deixou de viver Tudo que ele tinha que viver Mas ele foi evangelizado Na infância dele E em momentos difíceis Da vida dele Ele se lembrou No momento mais difícil Da vida dele Ele se lembrou Daquela semente Que foi plantada No coração dele Quando ele era criança Então eu creio Que A minha parte eu fiz A semente foi plantada Ela entendeu Quem é Deus Deus alcançou A vida dela E eu creio Que essa semente Um dia vai crescer Ela vai se lembrar De quem é Jesus Ela vai se lembrar De quem é Deus Porque ela já foi selada Amém E é isso gente Que esse vídeo Edifica a fé de vocês Em nome de Jesus Eu me preparei muito Para dividir isso com vocês É uma história muito forte Que me marcou muito Mas é realidade E eu vi o trabalhar de Deus No meio de tudo isso Deus não desistiu Dessa criança Eu creio que ele Não desistiu até hoje E eu creio Na vitória Na vida dessa menina Que um dia Se tornará Uma grande mulher Assim como hoje Eu sou Uma grande mulher Para a glória de Deus Amém E que esse vídeo Edifique a fé de vocês Em nome de Jesus Na palavra do Senhor Está escrito Melhor é o fim Do que o começo Das coisas Amém E que esse vídeo Edifique a fé de vocês Em nome de Jesus Beijos a paz Amo vocês Que Deus Os abençoe Os abençoe